Música Pelos lados da arena, o Grêmio de Roger venceu mais uma na briga pelo topo da tabela do Brasileirão. Contra o Figueirense, a vitória só veio no finalzinho da partida. Na manhã de domingo, Grêmio e Figueirense tinham objetivos bem diferentes na arena. Para os gaúchos, era a chance de seguir lá em cima, brigando ponto a ponto pela liderança. Já para os catarinenses, as coisas não andam tão bem assim. O Figueira está lá embaixo, no Z4 do Brasileirão. No primeiro tempo, o tricolor tomou a iniciativa. O tempo todo tinha alguém do Grêmio ali, rondando a área adversária. Mas a pontaria gremista não estava assim tão calibrada. Isso até o finalzinho da etapa inicial, quando o Alasside, fora da área, abriu o placar. Quando o segundo tempo começou, parecia até que viria uma goleada. Não foram poucas as vezes que o Grêmio quase marcou. Mas a essa altura, o destaque da partida era esse aí, o goleiro Thiago Rodrigues. No futebol tem aquele velho ditado, quem não faz, leva. E nesse bonito chute, o lateral Ayrton deixou tudo igual. Foi no finalzinho, nos acréscimos mesmo. Mas Bobô garantiu mais três pontos para o Grêmio do Roger. Olha, me deixa muito satisfeito, porque a minha equipe tem o poder de reação até os finais do jogo. Já frisei em alguns momentos, que o jogo se ganha no primeiro minuto e pode se ganhar no último. Assim como se ganha, se perde no primeiro e no último. Digamos que essa vitória, a terceira seguida no Brasileirão, teve o dedo do comandante gremista. A jogada do segundo gol, que decidiu a partida, foi construída por Pedro Rocha e Bobô, que estavam no banco de reservas. Infelizmente, dois jogadores que entraram puderam decidir a nosso favor. Isso é importante nesses três pontos. A rodada ainda não terminou. Amanhã, o Santos encara o líder Palmeiras. Mas dá só uma olhada na situação dos gaúchos. O Grêmio é terceiro, tem 27 pontos. Já o Inter estacionou nos 20 e caiu para a oitava posição na tabela. Obrigado. 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 Obrigado.